Agora, eu, Pastor Lázaro, vos declaro marido e mulher, casados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Que Deus abençoe muito a vida de vocês, mas muito mesmo. Eu sei que vocês estão felizes, nós os pais também estamos. E nós vamos estar sempre, nós vamos estar sempre no mesmo lugar. Vocês vão nos encontrar sempre, sempre que vocês puderem, sempre que vocês quiserem.